Seu Antônio nos recebeu na chácara onde a onça foi encontrada. Ele vive aqui há 50 anos e o conhecimento dele no campo ajudou o animal a ser achado e resgatado, sem nenhum arranhão. Essa era a vontade dele, por ser um preservador da natureza. Em muitas regiões não tem mais. E se tem é porque começaram a conservar, né? Então, deixar de matar uma onça daquela ali é uma vitória, né? É um sucesso, né? A equipe que tentava capturar a onça já havia andado por toda a região do Morro do Mendanha. Mas seu Antônio achou um vestígio dela no sentido oposto a que o pessoal estava. Ele nos levou até lá. O lugar é escondido. Tivemos que pular troncos até chegar. Uma moita amassada, seguida de uma pequena grota coberta de árvores. Segundo o seu Antônio, era aqui que ela estava descansando durante o dia. Bom, a ideia era a gente mostrar mais detalhes do sinal deixado pela onça, mas a gente acabou atacado por abelhas. Felizmente, não são das que picam, mas enfim, não dá pra gente gravar lá ao lado da casa delas, que por sinal é bem numa parte baixa, onde a onça, segundo o seu Antônio, chegou a dormir, a descansar durante o dia. Seu Antônio, foi justamente essa pista que chamou a atenção, que ela poderia estar nessa parte aqui debaixo da propriedade do senhor. Foi, foi isso mesmo. A gente andando por aqui, vi o vestígio dela ali e a gente pegou e certificou que ela passou por aqui. Por dez meses, o bicho rondou a região e foram vários animais atacados, inclusive um cachorro dele. Um chacareiro perder duas vacas é muita coisa. Perder o cavalo da carroça dele, que é o ganha-pão dele às vezes, né? Então, tudo isso aí aconteceu. Cachorro, bezerro, cavalo, vaca. Isso aí aconteceu todo esse tempo aí. Eu ouvi dizer que o Ibama tem a conta lá de 15 cabeças, 14, por aí assim. Não encontramos mais pegadas da onça, que estava na região mais alta da chacra. Foi uma equipe de dez pessoas, quatro cachorros treinados, que conseguiu capturar o bicho, um macho de cerca de 80 quilos. Do quintal da casa do seu Antônio, a gente consegue ver onde a onça foi resgatada. Fica a mais ou menos 500 metros daqui. O Bradó que vai mostrar para vocês é bem ali naquela pastagem. Nós não conseguimos subir até lá justamente porque precisa de uma caminhonete traçada, mas ela foi achada logo depois daquelas árvores, que estão bem centralizadas no meio da pastagem. Foi acuada pelos cachorros, recebeu tranquilizante e aí sim, a equipe do Instituto Onça Pintada pôde agir, pôde fazer esse resgate, trazendo o animal com toda a segurança. Daqui, o felino foi para o zoológico de Goiânia, passou por exames, ficou comprovado que ele está ótimo de saúde. Tanto que já foi levado para a natureza. O transporte já aconteceu antes do amanhecer desta sexta. No condomínio, que tem várias reservas e onde a onça foi flagrada pelas câmeras de segurança, os moradores agora estão aliviados. Há uma tranquilidade muito grande para mim, para a minha família e para todos os moradores. Sossegado também ficou o dono da chacra onde a onça foi capturada. Seu Antônio guardou uma foto desse dia inesquecível e de muita história para contar. Eles deixaram nós fazer umas fotos lá com ela, quando ela estava dominada lá no carro, já para ir embora. Ficaria recordação que fez uma história a onça, né?